My Little Pony Equestria Girls Rainbow Rock Vem dançar Chegou o dia D Vamos nessa Pois não temos tempo a perder Porque hoje vai ter Uma grande festa Temos que pensar no que fazer Não sabemos O que é que vai ser Mas sabemos E vai ser bem legal Todos vêm pra cá Porque é hora da festa Iluminar Vem dançar Pois o dia é pra comemorar Vem dançar Vem dançar Pois o dia é pra comemorar Vem dançar Vem dançar E daí se da primeira vez não acertar Pode rir Ninguém vai te condenar Seja assim Você é tão original Cada ideia que você tem é genial Oh, ah Chegou o dia D Vamos nessa Pois não temos tempo a perder Porque hoje vai ter Uma grande festa Temos que pensar no que fazer Não sabemos Não sabemos O que é que vai ser Mas sabemos E vai ser bem legal Todos vêm pra cá Porque é hora da festa Iluminar Vem dançar Pois o dia é pra comemorar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Pois o dia é pra comemorar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Pois o dia é pra comemorar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Pois o dia é pra comemorar Vem dançar Vem dançar Obrigado.